MÚSICA Sejam bem-vindos ao Jornal da Rádio. Eu, por excelência, sou um órgão político de consulta do Presidente da República. O Presidente da República é o Chefe do Estado, simboliza a unidade nacional, representa a nação no plano interno e internacional e zela pelo funcionamento correto dos órgãos do Estado. O Presidente da República é o Chefe do Governo e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança e, nas suas qualidades de Chefe de Estado, é o garante da Constituição. Por isso, ao conferirmos posse aos membros deste órgão, a nossa convicção de que com este nobre grupo de conselheiros carregados de experiências, de diversidades devidamente reconhecidas, juntos estaremos capazes de consolidar o Estado de Direito Democrático na nossa bela pátria. O Chefe de Estado recordou aos presentes sobre as atividades em curso para a materialização do projeto de desarmamento, desmobilização e reintegração dos ex-guerrilheiros da Renamo. Relativamente ao DDR, acreditamos que as medidas de restrição atualmente em curso poderão influenciar. contudo, asseguramos que o mesmo será irrepressível e deverá ocorrer sem pôr em causa as referidas medidas. As listas dos ex-militares da Renamo estão a ser submetidas. Os que não estão a receber pensão serão integrados no atual regime e o pacote de reinserção está a encontrar consenso pelo grupo técnico de conjunto para que a implementação do DDR e pela componente internacional. Por isso, apelamos a todos os compatriotas que ainda perturbam a ordem no centro do país para abandonar esta tendência e dar a sua contribuição para a conclusão do processo de reintegração na sociedade. Segundo suas palavras, os ataques armados na província de Cabo Delgado constituem uma grande ameaça à soberania e à integridade nacionais. As ameaças à soberania e à integridade territorial protagonizadas por malfeitores em alguns distritos da província de Cabo Delgado e por indivíduos desconhecidos em alguns locais na zona centro do país e sobre este assunto e a questão da pandemia ou do Covid-19 ou do coronavírus a nível mundial e com casos notificados em Moçambique são outros desafios que devemos com maior brevidade tratar. O Conselho de Estado integra, entre outras personalidades, o Cheque Aminundino Mohamed do Conselho Islâmico de Moçambique o Sufomamado de Renamo, David Simango do MDM, Alberto Chipande e Eduardo Nighia da Fralimo. Pedimos às nossas e sinceras desculpas pelos programas técnicos que enfrentámos na primeira abertura, na abertura, aliás, do jornal desta edição. Esta noite que acabamos de acompanhar da conta que o Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Unhoso, conferiu para o sexto-feira, aos membros do Conselho de Estado. Trata-se de um órgão de consulta do Presidente da República que integra figuras conhecidas de mérito em Moçambique. A Penitenciária Regional de Inampula decidiu endurecer as medidas de precaução para fazer face à pandemia do coronavírus no seio dos reclusos que se encontram a cumprir penas naquele estabelecimento. As medidas em vigor deverão ser observadas nos próximos seis meses, podendo-se prorrogar, caso a situação se justifique. Entre as medidas impostas pela direção daquela unidade prisional, destacam-se a interdição de entrada de visitantes, lavagem e desinfecção das mãos, entrada de alimentos e água provenientes do exterior de estabelecimento, entre outras. Partendo-se com a iniciativa, evitar no máximo o contacto entre a população prisional e seus familiares, de modo a prevenir-se de prováveis infecções pelo Covid-19, que até o momento já infectou cerca de 17 pessoas no país. De princípio, quando percebemos que temos essa situação do coronavírus e as medidas lançadas pela Sua Excelência Chefe do Estado, nós tivemos que acatar toda a informação dada e procuramos meios de ter baldes aqui para a lavagem das mãos, restringimos as visitas, que seria também o foco de entrada desse coronavírus aqui ao estabelecimento penitenciário, cortamos a recepção de alimentação proveniente dos familiares dos reclusos e fornecemos o material de higiene necessário, que é para desinfetar as mãos, evitando que este coronavírus seja uma lástima no seio da população. Achamos que todos estão a acatar e na medida em que mesmo os nossos baldes de água vão ficando vazios na medida do possível, porque as pessoas estão mesmo a precisar de lavar as mãos e também por parte da população reclusa. Temos palestras que davam noção da existência desse coronavírus. A população prisional mostrou-se bastante satisfeita e promete cumprir com as medidas impostas pela direcção de estabelecimento que visam, sobretudo, a prevenção de possíveis contágios pela pandemia do coronavírus que continuam a fazer vítimas em todo o mundo. As medidas para o nosso seio são bem-vindas. Nós atendendo e considerando que deste lado onde estamos em algum momento podemos pensar que se calhar a direção nos esqueceu, mas a contrapartida é o contrário. Existem medidas de prevenção sobre essa doença. Assim como vemos, temos ali a nossa escola também paralisada. Isto dá a entender que a direção também acatou com aquilo que são as orientações dadas pelo presidente da República, e não só. e lá em cima também temos algumas medidas tomadas como faz-se a higiene, lavar as mãos, não se sentar muito aglomerados. Algumas atividades também foram paralisadas por causa dessa doença. No entanto, várias atividades que implicam um aglomerado de pessoas foram canceladas, estando apenas a funcionar aquelas cuja interrupção poderá afetar o normal funcionamento daquele estabelecimento que atualmente alberga a mais de 2 mil recursos que cumprem penas pela prática de vários crimes. Alguns estabelecimentos comerciais que se dedicam à venda de material e construção civil poderão encerrar as portas nos próximos dias a pandemia do Covid-19 que assola a maior parte dos mercados asiáticos e africanos e a principal causa. Armazãs praticamente vazios, fraco movimento de clientes é o retrato captado pelas nossas câmeras em vários estabelecimentos comerciais na cidade de Nampula. Sim, assim, encerramento é parcial porque cimento varão não vamos conseguir vender porque não vamos ter nós estamos fabricando somos revendedores, né? Mas outros materiais de feragem nós temos suficiente até vamos trabalhar normalmente mas cimento varão sempre tem falta. Sim, sim, cimento e varão é material que estamos vendendo muito mas aqui dentro de feragem faz parte maior venda diária venda diária maior parte de venda não se faz esses são dois contribuintes maior contribuintes são cimento e varão. É que vamos sofrer algum impacto porque a empresa supervive através de vendas. Sim, sim. Mas o que é que vocês vendem de concreto aqui nesta empresa? O que é que tem o produto que sai mais? Ah, o produto que sai mais é varão eu acho mais ou menos é o varão que sai mais. Enquanto terminar o estoque que temos aqui e a situação de coronavírus continuar vamos paradisar a empresa vamos fechar as portas. Sim, é o que pensamos. De acordo com os nossos entrevistados o estoque existente só pode cobrir as necessidades do mercado nos próximos 30 dias. Não pude ter números mas temos o estoque suficiente quando o nosso produto não é de muita procura então acredito que muito bem quando a situação alagar-se ou parar vamos ter aquilo vamos ter um comércio normal. Podemos trabalhar normalmente mas a partir de um mês já cimento vai ter falta porque nós sabemos que fábrica quando não está a fabricar cimento já não vamos ter cimento mas enquanto nós temos o estoque suficiente até cobrir um mês. Mas para a questão de estoque que temos no armazém acho que é suficiente devido a escassez do material de construção alguns projetos ligados ao setor das obras públicas e apretação recursos hídricos poderão não ser concretizados. A colisão do coronavírus também conhecido como Covid-19 no país está a ter implicações na indústria hoteleira. Neste momento as taxas de ocupação dos hotéis baixaram entre 2 a 3%. De acordo com Vasco Veniço a presidente da Associação dos Hotéis do Sul de Moçambique neste momento a preocupação é evitar o despedimento de trabalhadores do setor. O impacto do coronavírus terá consequências e já tem consequências funestas e diria isto porque como podem perceber a indústria hoteleira é uma indústria de serviços nós não produzimos equipamentos não produzimos cabros não produzimos bolachas não produzimos nós vendemos serviços e como devem perceber a venda de nossos serviços também depende de outros setores e nós somos uma indústria muito transversal se nós temos as companhias aéreas que já não estão a voar para o país para falar de todas a TAP a Catar a TAG todas as companhias que deixam de voar para a cidade isso de per si já mostra a nossa debilidade contudo o cenário é mesmo de preocupação até porque não se sabe o que vai acontecer nos próximos dias uma vez que os casos da doença têm vindo a aumentar a ação do Movimento Unido de Salvação Integral a MUSE sugere ao Executivo Moçambicado o encerramento de todos os aeródromos para evitar a propagação da pandemia para o presidente daquela formação política os aeródromos são mais vulneráveis à entrada de cidadãos e não passam pelo diagnóstico apelamos para que os membros também tomem esses cuidados todos de lavar as mãos evitar locais de muita concentração e cuidar as crianças não só pelo fato de encerrar as escolas porque o outro perigo é que depois do encerramento de escola se nós como pais não tivermos o cuidado de manter as crianças em casa passarão portanto a pensar que são férias mas não são férias um espaço de grande desafio sobre apesar de Moçambique não ter registrado nenhum caso de óbito até o momento Mário Albino não escolheu a possibilidade da doença vir propagar-se para o resto do país de facto não há exceção na medida em que como disse é um processo é uma questão mundial e nós não estamos de fora e como partido da Moça estamos atentos e de acordo às medidas portanto difundidas sobre a precaução não estamos dentro dessas ações como sabe as escolas estão acerradas há restrição portanto de movimentação e mesmo os encontros são portanto por enquanto estabelecidas num número portanto não máximo de 50 pessoas e nós somos um partido de muitas massas e estamos tudo a fazer para que as nossas reuniões não tenham portanto acima de até 30 pessoas o Amosim junta-se a todo segmento da sociedade na difusão de mensagens de prevenção contra a doença saber que é exame há quem é examinado por dificuldades por problemas primeiro ele é testado para ver se agradece se vocês se vocês forem pessoas que acardessem afilizar daquela eu a vocês nós vamos aumentar mas cuidado a maioria foi dada felicidade alegria o sossego a tranquilidade mas não agradece e é examinado com problemas achar de asber para ter a paciência quando alguém é examinado com problemas Allah é para testar esse povo ou essa pessoa se vai ter a paciência julgam as pessoas que terão serão deixadas ao arlento alegando que tenha fé tem imã sem que Allah examina sem que Allah traz os seus testes e convidamos e acompanhar já a seguir o jornal de noite acompanhe a khutbah da semana nos testes de Allah fique bem tenha muita paciência boa noite assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a Legenda Adriana Zanotto